Salve rapaziada, seja bem vinda a mais um vídeo Seja bem vinda a mais um vídeo aí rapaziada Na cidade zumbi do Paulinho Ô louco rapaziada, estamos aqui hoje daquele jeito Procurando remedinho, achei remedinho Já achei uns caras aqui já mano Já achei uns doido aqui Então, mas pega uns vai pro gordão e o outro vai pra bruxa Vamos vasculhar tudo aqui Aqui é HP Aí a gente pega e resolve o que vai fazer Mas vai ter que fazer urgente boss mano Pelo menos uns dois boss aí O que que é esse aqui no chão? Tem um armário aqui ó Todo mundo se reúne em objeto? Cidade zumbi do Paulinho louco rapaziada Naquele jeito, naquele pique, naquele jeito, naquele pique Vamos pegar remédios Remédios é muito bom Todo mundo gosta Tem muito medicamento aqui Aqui não é nada Aqui, doideira, doideira Já tô com uma rapaziada grande aqui Demorou Já tô com uma rapaziada grande Vou pegar tudo Passar nada Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá De onde? Aqui ó Aqui, armamento aqui ó Entrei e ainda não vi nada mano Por isso que eu tô doido Tá massa ali Por isso que eu tô querendo Manacando É, final das mansões pra esquerda Então acho que a gente vai precisar de um cara aqui na DP Pra bicudar o nosso caminhão aqui, viu? E os caras já tá tudo Caminhão, hein, Vian? É, eu consegui recalhar o caminhão aqui Aí é foda Os caras já tá tudo de poçante, doido Bora no zancudo Zancudo tem Pô, medicamento tem as pampas aqui, doido Ele tá tomando bagulho por causa dos zumbis Rapaz, tô usando conta Ele tá usando máscara, meu querido É, tem que ter máscara Qualquer um level lá pra fazer a máscara Descer pra HP de baixo, capitão Vamos, vamos Tô saindo aqui de dentro aqui Tem nada aqui no celular Não, eu preciso de um carro pra manter no nosso aqui Pra quem tem vontade de ferro Aqui dentro não tem nada não? Vambora, vamos embora aí então Não, não, dentro não tem nada não Que doideira, rapaz Vai aí, rapaziada Alguém que tá com o carro sobrando Ele vem aqui na frente da ADP Pra poder bater no caminhão Estamos indo, estamos indo aí Vamos embora, rapaz Tá literalmente na frente da ADP, mano Mas já chega aí Estamos descendo o HP de cima aqui Fechou Acelera, acelera, acelera Acabou o freio Achei que você ia acabar o freio com eles, ué Tá maluco Acabou o freio Mas o ban não acabou É, desse jeito, cara Porra, rapaziada Deixa eu pegar Cadê o negócio lá que você troca as moedas de ouro Vocês sabem? Vai demorar ainda Ah, sei, sei Ali pro lado da praça ali, ó Do outro lado Vamos ajudar os caras na ADP Você lembra ADP? Achei nenhuma moeda até agora Mas não consegue ir porque o caminhão tá travado Estamos chegando aí Direito aqui, ó Isso Vai nessa direção aí Isso, isso, isso Pra direita, corta direita Ah, ele lembra, filho Isso, isso, isso Isso, isso, isso Aí, ó Acabou o freio Vai buzinar o tanto de zumbi Tá maluco? Eu vou ficar aqui dentro Eu vou descer não O tanto de zumbi querendo matar Ih, eu já desci Nossa, que merda E aí, tapeteola Olha uns doidos aqui Aí, os caras aqui, ó Que estavam na rádio Só de boa Só de boa E esses bêbados aí Vocês passaram de noite? Pararam o carro lá Vou bater o carro aqui Esse caminhão Vou pegar o carro lá Pega lá, Luiz Rapaz, o tanto de gente tem aqui Sobe todo mundo aqui E espera ele bater lá Não fica no chão Tem outro caminhão aqui Tô ouvindo barulho Olha, capitão Ah, não Tô tentando Ah, tô lá no caminhão Olha lá, ó Todo mundo tranquilidade, hein? E aí, rapaziada Bom igual bombom Eita Quem que tá aí? Aê Agora soldado Quem tá no P1 do caminhão? Foi mal, foi mal Eu me empolguei Que isso Ah, foi desculpa Quem que tá no P1 do caminhão? Os caras Tudo Agora não tem Capitão é esse que tá com chifre? Aqui, ó Deixei o Zé periqueto Achei que ele já tava O Zé periqueto E aí, esse é periqueto Bom igual bombom Então, mas dá licença aí Pra mim passar com esse caminhão Ó, o doido Capotou o carro lá, ó Bêbado Será que dá pra passar aqui? Vamos que eu tiro essa mochila feia aqui Não tem como não? Tem, tem que ter Tem que ter Só o doido, doido, doido Oxi Eu vou pegar um pouquinho de arma Oxi Mano Deixa eu entrar nesse caminhão aqui, tá? Dá licença Bora, ele tá no caminhão Tem que ter um caminhão aí, viado Cês tá vendo que eu tô tentando tirar o bagulho, mano Vai pra onde, viado? Vai ser pra rua de baixo, ali Você que assumiu que foi onde o caminhão? Pelo amor de Deus, gente Eu tô tentando tirar o caminhão da onde o caminhão Não tá nascendo zumbi Tô vendo isso mesmo Não tá nascendo zumbi mesmo, não Vamos lá, vamos aí Vai matar os amiguinhos aí, cara Cuidado Não tem mais loot na DP não, viado? E os caras vêm lander Pô, a DP não tem o loot mais não? Bora, entra aí no caminhão Tu tá em TPM, viu? Ah, isso aí Pra mim, tu tava procurando pra entrar na DP Pera aí, soldat, pera aí, soldat Meu carro Tá, tá randola mesmo Tem mais gente no BS Tem mais gente no BS ali Eu tô ficando doido tanto que cês falam É maluco mesmo Oi gente, fala o barco, tô em teu lugar Acabou Oi, tô em teu lugar, acabou Uma hora aqui, chamando a galera pra subir lá pro UFB Vai pra onde, rapazes? O BS, guardar umas coisinhas Pegaram todo mundo Tá faltando gente aqui, velho Ninguém ficou na delegacia Gente, pegaram todo mundo Tá faltando uma mulher Cadê a mulher? Tá no carro da frente Tem uma aqui só Eu acho Não, nem conheço Por aí não passa não, doido Passa assim, passa assim Passa? Vira esquerda, segundo direito Quarto pra cima Quinta pra baixo É uma das namoradas do Plínio? Não, não É a mulher do TH É nova, é nova Não, não É mulher do TH Lá ele TH Tá mais pra tua, mulher Não, tá no caso, cara Quando ele acordar Que daí eu falo que é minha mulher Quando ele tá dormindo, mulher Quem é, papai? É Pô, louco Que absurdo é essa, pai? Que coisa tá de respeito Cê não paga imposto É, tô até vendo isso Aqui nem paga mais imposto A única mulher que atratando agora é a ruína Quem? Com esse doido de bike aí, coitado Atropela esse zumbi Tuto maluco Pra todo mundo Pra todo mundo que tiver na frente Não, aqui você não fala, sabe? O zumbi, né? O que você não fala? Só o zumbi Toma Toma, vagabundo Dá uma bicicleta, mas vai junto Deixa eu dirigir esse caminhão aí Vai, vai Não Vai na frente, ô lazarento Fedorento Deixa eu dirigir esse caminhão aí Deixa eu dirigir esse caminhão aí Eu prometo que eu não atropelo ninguém Não dá, acabou a pinta Tropela sim É que agora não morre Ele tem que pegar em bala Oi Aquele bagulhinho da cabeça Lá, o que que é? Dá loucura É chifre É chifre Que bagulhinho da cabeça? Depende da cabeça É chifre Ah não, é... Que que é isso de zona neutra Sem governança? Que que é isso que tá todo de branca Ah, que não pode mais roubar É eu, é eu Não, é a cabeça do coraçãozinho Fica pensando em moeda nisso Ah não, aqui é zona neutra Que não é território de ninguém, entendeu? Não pode roubar ali pra cima Tem que ter uma guerra de território aqui, entendeu? É eu, doido É eu, é eu, é eu Eu, 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 eu Eu Tem que ter um chapéu ou não? Não Aqui, aí Então, ruína Aqui tem uma guerra de território, entendeu? Uhum Aí, tipo assim Essa zona neutra não é território de ninguém Mas toda facção vai ter um território Aí pra você tomar o território da facção Você tem que guerrear na bala Rapaz, bem louco, hein? É, é, é bem louco Que é sobrevivência de Alkined Alkined Voltão, pula do caminhão aí Pra ver se é corajoso Não, eu não sou o burro, né? Tô aqui, tô aqui Não, daí ele pega Para o caminhão Pula do caminhão E volta É Amor a vida zero Ah, aqui não cai Amor a vida Tetei, né? Você nunca pulou de um carro em movimento agora? Ah, eu já Não, eu não sou trouxa Ah, eu não sou trouxa, cara Eu não tinha uma caixa por aqui, não, velho? Pede pra uma mulher falar pro punhinho pular pra você ver Eu não pulo não Pula na hora, rapaz Pula porra nenhuma Agora se for a mulher, se for a periquinha, eu pulo Ficadinha Tá maluco? Paiáço Joga uma das mulher do clínio Lá ele, cara Qual foi? Tá talaricando a cara dura Foi mal, né? Foi mal, né? Eu me empolguei Me empolguei Fala na cara, né? Vai na frente, Adel É o porteiro Ó o porteiro aí, ó Ó o porteiro, ó o porteiro Passa por cima, Adel Passa por cima, né, vagabou? Passa por cima Porteira lá, viu? Porteiro Onde é que é o lugar pra guardar as coisas? Cheiro de abacate Fedoreto Os piratas chegou nessa beira Cadê? Deixa eu descer Os piratas O piratas chegou, ó caralho Ó o maluco Já tentando passar a mão no carro já Quer roubar? É, quer roubar? Quer roubar? Ok, mano Deixa eu guardar minhas coisas ali, mano Ó, onde guarda as coisas? Aqui Deixa eu guardar minhas coisinhas Faca Tempo pra dar e vender Pô, louco Legal Deixa eu ver Nove remédios Interessante Só Nesse aí, só você Canivete, canivete Só vou guardar armamento Só o que eu usaria Rapaz Medicamento tem dobro Tem sobrando aqui o medicamento Nossa, é verdade Eu esqueci Tempero Vou guardar Rádio eu vou guardar uma, né? Tem duas Opa, tirei E tirei a rádio Barboletas Estão na cabeça de vocês aí É o que? Borta Barboletas Estão na cabeça de vocês aí Eita, isso aí é problema, viu? Toma cuidado Que é isso? Eita miséria Rapaz Tem gente pra dar e vender aqui, hein? Deixa eu jogar uns treinos fora Que não é do meu interesse Tipo Opa Cardaço Tudo esses treinos aqui Que eu acho que eu nem vou usar Vou jogar fora Não sei porque que eu peguei Vou agir a pisa Vou agir a pisa Ah, foi mal, Paulo Foi mal, Paulo Me põe Meu Deus Aqui é o Pli, né? É, como você conheceu? Ah, eu conheço você de várias vidas, né? Ele é louco Ah, é, é Você conheceu de várias vidas Nós já namoramos Come, ó Que isso? É, a irmã é a Pamela Ah, falei que não é a Pamela Lebra, lebra A mulher ou a Pamela, coitado Bora, Matheus O Matheus O Matheus vai namorar mais Capitão, capitão Vem pro carro, Felipe Nasceu até um chifre aqui, ó Organiza já Fazer o quê? Que negócio? Eu tô perdido Só pra avisar Tem salita ali Os catão drogando salita E chocra aqui, ó Eu que joguei tudo fora Não quero Ô, meu patrão Tem uma carolinha pro centro depois? Quem é, carolinha? Ô, gente Quem gosta do meu catinho vem aqui Cadê? Solta o som aí, meu povo Que negócio que não é? É, carinho É do outro, Leandro Gente, cês tão aí? Vala, vala, vala Tem que arrumar quatro Dois grupos de quatro Só que é pra aí Porra, pra... Tem que ser em volta, mano Tô soldado Você tem que ir com muito capitão E com outro, entendeu? Beleza Tch, 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 tch Tch, 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 tch Puts, tch Tch, tch Tch, tch Tch, tch Gó, quem quer... Todo mundo tá ouvindo aí? Rapaziada, é o seguinte, mano Nós vamos botar agora no boss Entendeu? Bora mesmo, bora mesmo Aproveitar que a cidade tá um tempo De paz É isso aí De cinco dias aí É isso aí,ach É isso aí, ó Vamo lá A gente vai fazer o boss Aí divide em dois grupos aí, ó Um vai na Bruxa Outro vai no gordão Isso Vamo lá, gente Todo mundo Vamo lá Eu vou no da Bruxa, quem quiser Vim comigo, vem desse lado Não, não é quem quiser não, mano, tem que ir E quem sabe fazer também Vamos lá, vamos lá, gente Vai todo mundo Quem quer ir na Bruxa, vem pra cá Já temos dois veículos? Como que tá, Plinio? Tem, tem, mas tem que eu falar uma coisa que você Não era mais fácil, quem sabe, no guardão Que o guardão é mais difícil Sim, sim, exatamente É, é isso aí mesmo Olha, você pensa o carro, faz o porto pra mim? Por favor Se você for da polícia, porque eu da polícia Eu tô com a chão Espera aí, eu vou pegar uma arma ali Espera aí, não deixa eu ficar pra trás não, doido Deixa eu pegar minha arma aqui pra me dar com os caras, rapaz Deixa eu ver aqui Cadê minha pistola que eu deixei guardada, né? Vamos usar ela Já que a gente tem D-50 balas Passa 50 balas, rapaz Pistola e 50 balas Usar Perfeito Pronto Cadê os doidos, mais doido Eu tenho que aceitar meu E, porque Você já viu, né? Não sei como é que Como é que você carrega alguém aqui com a corda Eu tinha corda Eu vou mandar, eu vou mandar A gente acordou agora, meu nome André Se você for com a minha cara, você fala Se eu for com a minha cara, não? Claro que eu fui Você vai tomar o seu, tá? Você vai tomar o seu, você vai fazer só uma Palhaço Tá bom, então vamos dar certo Isso aí Bora lá Bora Dá uma faca Valeu Valeu Muito obrigado, meu parceiro Agora eu vou 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 Isso aí Muito E aí, vocês vão na onde? Vocês vão na onde? Feliz, velho Ó, eu duvido você trazer sua mulher de novo pra cá pra nós chavecar Que é isso, cara? Ó, o cara Talario Vou falar pro seu capitão Aí, rapaziada, eu vou no toque, hein? Que isso? Não deu Tem como todo mundo entrar no meu caminhão, por gentileza? Bora, galera Como que tá aí o caminho, teu gordão? Tô do lado já Já tamo do lado Opa, tô me escutando aí, vocês? Caralho, um zumbi aí Sim Normal, normal, normal Cadê? Tem uma mulher aqui para a dona, ó Guarda ela, guarda ela Vamos lá, hein, mãe Vamos lá Acelera 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 bem Acelera Quem tá do meu lado, alguém marca, hein? Vamos marcar, demônio Marcar o que, cara? Ah, é verdade Pelo amor de Deus, é feliz Fala esquerda, fala direita Fala esquerda, direita Por favor Cuidado com os caras aí, cara Os caras aí, mano Meu Deus, meu Deus, cara Tá tropeando Puxa, cara Eu nem vi, cara Você acredita? Que porra Nem vi, doido Oh, Plinio Esquerda ou direita? Você lembra de mim também, cara? Você lembra de mim? O cara que eu lembro Direita Ah, direita é pra cá Direita Esquerda ou direita? Direita Segue a calça Se você ficava falando muito comigo Eu ia te meter a chuchada, hein? Lá ele Eu e o Luero morreria Você não lembra da foto? Lembro Nossa Quando você falou pra mim Quando você falou pra mim O Plinio Ela tá louquinha por você Só que ela falou que você é muito sem vergonha Esquerda ou esquerda? Ah, ah, você traçou ela também, cara? Eu não Tá fora Que conversa é essa aí, gente? Eu sou um homem comprometido Né, Rui? Cara, foi um prazer ver vocês de novo aqui nessa comunidade, viu? Já vai sair já, cara? Não, não Ah, tá esquerda ou direita, cara? Só fala uma coisa, viu, Luanda? Talvez você tome as decisões corretas, viu? Ai! Ai, ué Olha esse botão Que zé, tá muito ruim, né? Eu queria Eu queria ver se você estava com cinto, pô Tá tudo sem cinto, né? Não, tá tudo com cinto Mas derruba do mesmo jeito Ah, é? Ah, tu sabia? É claro O bagulho virou Então tá, vamos lá, gente Ih, eu passei em cima de alguém, eu acho Meu Deus, que isso? Vai morrer, vai morrer Ô, tem um bêbado Ô, ganhei até XP, doido Ganhei até XP Não, não, não Não, não, tá doido Coitado Direita Você não ganhou o XP, não Você perdeu o XP Eu perdi mesmo? É Por quê? Porque você matou Quando você mata, você perde Ih, minha sanidade está no meio, hein? Viu aí? Olha, falei Nossa, que falta de respeito isso aí, hein? Você só dá zero mil Então não pode matar os amiguinhos Caralho, caralho, caralho Você atropelou um pouco, caralho Eu, hein? Ih, esse caminhão está embalado, hein? Aí, acabou o freio Aí, acabou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quer parar não, Dô? Agora que eu sei que aqui está de volta Não quer parar, cara? Não, olha os caras aqui Pra cá? Coisa boa, coisa boa aí, maluco Pra trás? É, pô Não, não é, meu pai Tá bom E tá sozinho na pista aí, meu nome? É, o negócio é Eu cheguei aqui, hein? Ei, pô Eu cheguei Calma aí, calma aí, gente Oi, gente Calma aí O soldado está tentando falar Não entendi Fala de novo Gente, a gente está marcado É, não é nada não É um negócio de deles aqui Agora está marcado Olha o mapa aí A gente está marcado, rapaziada A gente marcado o quê? Olha o mapa Abre o mapa aí É, porque ele matou o pombo Ele matou o pombo Eu sei de nada não É doida na frente Cara, eu vou ter que ir lá Ó, gente Fica no correto Que eu sei que a cidade voltou, mano Eu vou ficar com 24 horas de volta Ué, mas tem várias direita, né, cara? Tem que falar direita certa Você vai ficar prender ainda Você vai ficar preso aí, velho Isso Liga o acerto pra mim aqui Liga o acerto Mano, o Zé é muito ruim pra pilotar Nunca mais deixa ele pilotar Nunca mais, você vai ver Nunca mais quero pilotar Mas é a bruxa, tá? É a bruxa que não vai Ué, é a bruxa Liga o acerto pra mim Liga o acerto Não, é a bruxa, mano Então não é aqui não, né? Sai da porta quando eu correr, viu? Volta, volta, volta Você que dá mesmo Eu não quero mais dirigir, não Não quero mais dirigir, não Palhaçada Não quero mais dirigir, não Vai, eu quero pra vocês Vocês não estão prestando atenção Na calcção Vai, vai, vai Derrube eu daqui não, tá? Pelo amor de Deus Vai chegar agora, né? Vai ter a galera o tempo todo aí, mano Vai, rapaziada Vou finalizar por aqui, hein Pro vídeo não ficar muito grande Espero que vocês tenham Muita gritaria Vamos, vamos, vamos F多f vídeos Not totes Tô Viva 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 excel Viva Tô Viva Viva Well Viva Viva Es 타